Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu andava meio sumida daqui dos vídeos, mas agora retornei, eu estava aí numa maratona aí do Natal de atender os pedidos aí de panetones e bolos do Natal e agora que já passou eu vim aqui dar uma conferida aqui na minha horta, nas minhas plantinhas, nas mudinhas que eu já tinha mostrado para vocês num vídeo anterior, que eu ganhei muitas mudinhas lá da minha sogra e agora eu vim aqui mostrar como elas estão. Então, nós estamos aqui enfrentando um período de seca muito grande, porém eu coloquei elas aqui na horta, num ambiente aqui embaixo de um sombrite, onde eu consegui cuidar e viraguar aqui também, porque a gente passou aqui mais de 30 dias sem chuva. Então, agora eu vou mostrar para vocês quais as mudinhas que pegaram e o que eu consegui fazer para depois a gente arrumar esse jardim, continuar arrumando esse jardim que vai ficar lindo. Vamos lá? Então, olha aqui pessoal, a começar pelas trepadeiras que eu peguei todos esses vasinhos aqui ó, são todos da mesma planta, ela dá um cacho de flor rosa assim ó, que cai para baixo, coisa mais linda, eu não sei o nome da planta, mas assim que ele der flor, que ele florescer, eu vou mostrar, porque eu quero fazer um pergolado aqui e colocar essas mudinhas. E olha aqui como todas deram, essas folhinhas são todas folhinhas novas, vocês podem até assistir o vídeo que eu mostrei de quando eu vim com esses galhinhos de lá, eles estavam com outras folhas, as folhas caíram e já está vindo folhinhas novas. Aqui eu tenho um pezinho de maracujá, estes aqui acredito que não vai dar em nada, são as primaveras, as buganvilhas de cor branca e de cor salmão, eu tenho uma aqui que deu certo, olha aqui como ela está vindo às folhinhas, deixa eu focar aqui na folhinha, olha ali, essa aqui é uma buganvilha, só que eu não sei agora que cor que ela é, mas seguidinha a gente vai descobrir. Depois eu tenho essas aqui, olha só que coisa mais linda que ficou, esse vasinho aqui. E eu vou fazer vários jardins com elas, estas aqui também, coleus, eu tinha colocado um de cada lado, o do lado de cá ainda está feio, ainda não ficou bonito, mas acredito que ele vai, esse aqui já está mais levantadinho, esse aqui ainda está meio caidinho, essa daqui também, está bem úmido aqui a terra, acredito que vai também vingar, vai para frente porque ela já está bem levantadinha, eu até coloquei esse arame aqui para deixar ela levantada, para fazer com que, e ela não caiu as florzinhas, então acredito que ela vai para frente, vai para frente sim essa daqui. E olha só como que está a minha primeira buganvilha que eu peguei de galho, olha como ela já está enorme. Essa daqui é aquela lilás. E aqui eu tenho o outro potinho, com aquela mesma, com essa daqui, e olha aqui como é que ela está, essa aqui está bem feia, eu não sei se ela vai para frente essa daqui, mas eu vou deixar ela aqui ver, porque aquela ali também estava assim, e agora eu vim aqui olhar ela, e ela ficou linda. Esses aqui também estão bem bonitos, ainda vamos permanecer com eles aqui para ver até quando vai. Essa daqui que é uma jiboia, acabei de vir aqui ver que ela está com um brotinho aqui do lado, ali ó, ela está com um brotinho, então eu vou deixar ela quietinha aqui, eu tinha até colocado uma madeira aqui ó, num potinho para que ela se agarrasse, né, aí ela secou a folha que ela tinha, e está vindo um brotinho ali do lado, eu vou deixar ela assim. Essas aqui ó, olha aqui a minha moringa que linda que está, como está brotando, olha só como ela está brotando, eu estou louca para colocar ela no chão, para ela crescer uma árvore bem linda, que tem outra ó, só que ainda não vou colocar, porque ela é delicada, se ela quebrar eu posso perder a muda, e essa aqui foi uma semente que eu comprei pela internet, então não é algo que tem aqui na nossa região, inclusive eu preciso cuidar muito bem dessa planta, porque ela é uma planta do calor, então ela não pode pegar geada, e aqui a gente tem muito frio no inverno, então eu vou ter que cuidar dela. O que mais que eu tenho aqui para mostrar? Essas aqui eu também trouxe de lá, também, olha aqui ó, estão enraizando, olha aqui, ela já toda enraizando ali, aqui veio uma abobrinha sozinha, não sei como, mas veio aqui no vaso, essas aqui eu já tinha, e olha só que linda que está, essa mudinha aqui, eu comprei ela, minúscula, eu comprei ela minúscula, e olha como ela está linda, e é igual essa aqui, essa aqui que está nesse vasinho que eu fiz, esse vasinho aqui eu fiz de jarrinha descartável, com garrafa descartável de iogurte, e olha o enraizamento da, sabe o que eu fiz? Eu tirei esses brotinhos aqui ó, esses brotinhos aqui dela, eu tirei, e olha o que aconteceu, ela enraizou mais. Aqui eu tenho uma ruda para transplantar, essa aqui eu comprei de semente, preciso transplantar ela, essa daqui também está enraizada, também é uma suculenta, aqui eu tenho abacaxi para transplantar também, como é que eles já estão, ó, bastante raiz, tem mais aqui, deixa eu conseguir tirar aqui, ó, bastante raiz, tem que transplantar eles, deixa eu colocar isso aqui para cá de volta, que mais que eu queria mostrar aqui, as minhas pitaias, essas pitaias eu tirei dali da minha planta, tirei os brotinhos dela, e olha como ela já está enraizando, tá? No começo, eu errei um pouquinho, porque eu molhei demais, e a pitaias ela não gosta de muita água, então eu molhei muito, e aí ela aconteceu que ela queimou assim, ó, ela desidratou, ficou, desidratou não, ela ficou assim feia, né? Só que daí, eu acabei tirando da terra, da onde eu tinha colocado, e deixei ela só assim, ó, em cima da terra, assim como está essa daqui, ó, só deixei assim, ó, no vazinho assim, em cima da terra, e aí, elas enraizaram, então agora, eu posso colocar elas no local, depois, quando eu já tiver pronto ali o pergolado, aonde eu vou querer colocar as pitaias, olha aqui, ó, todas enraizando, e aí, eu já vou poder colocar elas naquele lugar, por enquanto, eu vou deixar elas por aqui, essa daqui foi uma que não, ainda não, não, não brotou nada, não sei se vai, que é uma plantinha também, uma arvorezinha, mas do resto aqui, eu tô bem feliz com o resultado aqui, olha aqui que coisa mais linda, tô bem feliz com o resultado dessas, dessas mudinhas aqui que eu, que eu coloquei, porque imagina, né, cada cantinho que vai ter, tenho vários cantinhos de jardim pra fazer aqui, várias árvores pra arrumar, né, várias coisas, e tudo que eu vou poder fazer com essas plantas, cada jardim que vou poder fazer, aqui, ó, olha só esses cactos, esses cactos aqui, eu ganhei de uma amiga, eu tenho eles, já tem uns três anos, mais ou menos, olha aqui a florzinha, e o tamanho que eles estão, eles estão enormes, esses cactos a gente ganha, né, ou compra naqueles potinhos bem pequenininhos, eles são assim, ó, quando a gente compra, e olha aí como é que tá, aqui tem mais suculentas, essas aqui também, ó, é um outro cacto também que dá uma flor roxa lindíssima, essas aqui, ó, ó, todas elas pegadinha, e depois vai dar pra fazer muitos arranjos com todas essas flores aqui, essas suculentas aqui são minhas, daqui, eu fui tirando o galinho e fui fazendo, aqui tem uns pingo de ouro, esse aqui também pegou, que eu também quero fazer um jardinzinho com pingo de ouro, que eu acho lindo, bom, tem mais uns galinhos aqui, alguns estão secos, né, que parece que não, não foi pra frente, e outros deram muito certo, graças a Deus, então tô bem feliz aí com as minhas mudinhas, e agora é só montar jardim, agora dá mais um pouquinho e começar a montar. Aqui também, pessoal, tem essa rosa do deserto, ela tinha caído todas as folhas dela, ela é uma planta que não gosta de muita água e gosta de muito sol, eu comprei ela esse ano e tinha caído todas as folhas, eu achei que tinha até perdido ela, mas não, ela brotou, né, porque agora é a época dela, que ela gosta do verão, do calor, e tá aqui, só não floresceu ainda, né. Aqui, ó, eu tenho mais a costela de Adão, que eu trouxe aquele dia, mostrei pra vocês também, tá aqui, tá firme e forte, tem outra jibóia aqui, ó, que nem aquela que eu mostrei lá na horta, e olha aqui, essa aqui já é com broto, já tá vindo, ó, as folhas dela secou, mas ela gostou daqui desse lugar. Aqui eu tenho uma flor de maio, também, também não tá florescida, mas tá vindo folhinhas novas, e aqui do lado tá o meu jardim que eu fiz com as orquídeas, que eu também fiz um vídeo aqui pra vocês, mostrando, esse aqui é um espaço aqui que eu já fiz, já deixei pronto, né, essa daqui eu também trouxe lá da minha sogra lá, também tá bem bonita, eu adoro essas folhas coloridas, né, das plantas do verde, com esse vermelho, com esse rosa meio roxo, que fica lindo, né. Então é isso, pessoal, e pra finalizar esse vídeo aí de jardim, eu não podia deixar de mostrar essas hortências aqui, que eu amo, sou apaixonada, eu acho coisa mais linda esse colorido que elas trazem aqui nessa época de Natal pra gente, né, deixa o nosso jardim maravilhoso. Então é isso aí, pessoal, eu queria mostrar um pouquinho das minhas plantas, né, de como estão as mudinhas, que eu já mostrei aqui no dia que elas chegaram e no dia que eu plantei, eu queria mostrar aquelas que pegaram, aquelas que deram certo, e eu tô louca pra mostrar o jardim depois pronto, né, os pergolados, as flores, né, mas tudo isso é uma construção, né, a gente sabe que não é do dia pra noite, né, a natureza, ela precisa do tempo dela, assim como a gente também precisa pra tudo aquilo que a gente vai construir, e a gente tem que ter paciência e caminhar um dia após o outro, dando um passo após o outro, né, e sempre respeitando o tempo da natureza, o tempo das coisas. Espero que tenham gostado do vídeo, né, que curtam, que se inscrevam no nosso canal se não for inscrito ainda, tá, a gente tá praticamente aqui construindo um sítio sustentável que a gente consiga viver daqui, né, tirar nosso sustento, nosso alimento e viver num ambiente em meio à natureza, né, em meio aos animais, respeitando cada ser, né, então se você também gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no nosso canal e compartilhar os vídeos, e também comente, deixe a sua opinião o que você gostaria de ver por aqui, tá, um abraço e até o próximo vídeo.